Olá, tudo bem com vocês? Olha o término do passarinho que eu prometi para você que iria pintar. Aconteceu uma coisa muito chata, na hora de editar eu perdi essa edição de toda a pintura do pássaro, mas eu vou te explicar agora as cores que eu usei, os pincéis que eu usei e espero que você entenda essa explicação. Outra coisa, comenta aí se você quer que eu pinte novamente esse pássaro ou uma pintura de outra coisa, ok? Quero muito que você me responda, fiquei muito chateada com a perda de toda essa pintura, mas vou te explicar como eu pintei. Primeiramente, com a utilização de um pincel de cerdas duras, número 16 da Keramik, eu, depois de você ter assistido aquele primeiro vídeo onde eu ensino pintar todo o fundo com verde pistache e azul celeste, você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa mistura de verde pistache e azul celeste e vai misturar um pouco do sépia naquela mesma bandejinha. Faz a sua mistura e vem fazendo por cima daquela pintura do fundo verde e azul, você vem fazendo todo o esfumado, aqui embaixo você coloca mais tinta e vai passando com o pincel que vai ficando com menos tinta e vai subindo todo, fazendo um degradê e um esfumado. Onde tem essa parte marrom, aqui foi isso que eu fiz. Aqui ó, eu deixei aparecer o verde pistache com o azul celeste e fui trabalhando com um tom mais escuro conforme a figura que eu te mostrei, certo? O pássaro você vai pintar no final. Primeiramente, eu pintei este galho aqui e não coloquei essa textura que tem neste galho aqui, onde está o passarinho, porque essa aqui é como se fosse o primeiro plano, ele está próximo ao observador, a nós que estamos observando. Por isso que dá para ver os detalhes aqui desse tronco, aqui do passarinho do passarinho de suas penas. E o lado fundo, ele não tem textura. Só trabalhei com claro e escuro. Aqui com um pouquinho do azul, um pouquinho do branco, aqui foi o preto. Depois, eu vim pintando o pássaro. Neste caso, eu utilizei um pincel macio. Este, de cerdas macias. Referência 141, com o número 20. Ele é quadradinho. Então, eu vim pintando toda essa parte aqui dele. Primeiro, dei uma de mão todinha nele de amarelo. O amarelo cadmium. Junto com o branco. Dei toda uma de mão. depois, vim com o próprio aparelho cadmium. E fui com o pincel assim na lateral. Fui fazendo a textura das penas, imitando as penas. Você pode observar que eu também trabalhei com o branco. Aqui, ó. Eu utilizei essa tonalidade aqui, que é o siena natural. Aqui. Fui fazendo as peninhas. aqui também. Nesse caso aqui, nesse ponto aqui, eu usei um sépia e o preto. Eu tô te mostrando que eu estou usando as tintas para tecido acrílico. Eu posso juntar a tinta para tecido acrílico com a tinta acrílica da Dercor Fix, por exemplo. Porque ambas são solúveis em água. Então, observe. Depois eu vim com o vermelho. Que é o vermelho fogo. E fui fazendo as texturas com esse mesmo pincel. E fui trabalhando com o amarelo cadmium também. Aqui. Colocando um branco. A luz tá incidindo aqui. Tá vendo, ó? Eu achei lindo esse trabalho. Espero que você tenha gostado. Aqui também eu coloquei um pouco mais do vermelho misturado com o amarelo. Só que adicionado mais vermelho. Fiz o biquinho pintado com a tinta preta. E depois fiz uma aguada de tinta branca com a tinta azul. Pra fazer esse brilho aqui. E fui trabalhando os locais onde tem... Incide a luz. Certo? O olhinho é uma bolinha pintada de preto. Passei um pouquinho dessa mesma tonalidade aqui. Siena natural ao redor do olho. No final, eu coloquei um pontinho com a tinta branca. Aqui, vim puxando com branco as peninhas dele. Adorei fazer esse trabalho, gente. Que pena que não deu certo pra mostrar pra vocês. Mas o próximo eu vou fazer com o mesmo empenho, viu? É porque eu tô começando agora na edição de vídeos. Então, eu já errei muito. Erro. Já descartei vários vídeos que eu fiz pra vocês. Continuando. Aqui você tem a patinha dele. As duas patinhas. O que que você vai fazer? Primeiramente, você vai pintar todo o tronco com uma tinta marronzinha. Depois, você vem com o preto só na parte de baixo. E vem trabalhando com o pituar. Você pode usar um pincel chamado pituar. Ou um pincel de cerdas duras. Vai molhando na tinta. E vai batendo. Fazendo texturas. Ok? Aqui. Eu usei branco. Usei as tonalidades que eu utilizei no quadro todo. Pra que haja uma harmonia nessa pintura. E por fim, com o pincel fino, número zero. Eu fiz. Eu pintei aqui a patinha dele. Misturei um pouco do vermelho com o preto. Depois, eu vim iluminando também as luzes aqui onde bate a luz. Nas duas patinhas. E no final, assinei o meu nome. Nádia Cordeirão. Eu espero que você tenha compreendido como eu fiz esse quadro. Espero que você compreenda também. E não fique chateado. Viu? Porque eu perdi esse vídeo. Eu, particularmente, fiquei muito chateada. Viu? Porque eu queria entregar esse trabalho pra você. Mas, te peço. Fala nos comentários o que você achou. Se você gostou desse trabalho. Espero que você tenha gostado. E a semana que vem, se Deus quiser, eu quero postar mais alguma coisa pra você. Nessa pegada aqui de realismo. Essa é a minha forma de transmitir. Eu te agradeço muito por estar assistindo os meus vídeos. E te peço. Se inscreve no canal. Pra você não perder nenhuma aula que eu vou fazer pra você. E com fé em Deus não vai acontecer mais isso. De eu perder o vídeo aula. Pra te passar. Clica no sininho pro YouTube saber que você tá gostando dos meus vídeos. Dos meus conteúdos. É uma aula gratuita. Maravilhosa. Ficou maravilhoso. Eu amei esse trabalho. Depois eu quero emoldurar e colocar num local muito legal aqui. Então compartilhe com as pessoas que você sabe. Que gostam de animais. De passarinhos. De flores. De pintura em tela. Com a tinta acrílica e acrilex. E entre no meu grupo do Facebook. Faz essa pintura. Eu tenho certeza que você vai conseguir. E qualquer dúvida. Lá no meu grupo do Facebook. Eu vou responder. As dúvidas pra você. Especialmente pra você. Tá bom? Então. Fique com Deus. Um grande abraço. E até a próxima aula. E até a próxima aula. Tchau.